Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu preciso tanto ter você aqui Bebe, manda os piné Há tantas horas que eu estou pendurado no telefone Você não atende Pegue o telefone, liga pra mim Porque eu não consigo mais ficar sozinho sem você Estou na contramão, sem saber o que fazer Eu me sinto tão sozinho sem você Telefone só, está dando ocupado E eu, na cama sofrendo calado Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu preciso tanto ter você aqui Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu não quero ver você longe de mim Pegue o telefone Telefone, liga pra mim Porque eu não consigo mais ficar sozinho sem você Estou na contramão, sem saber o que fazer Eu me sinto tão sozinho sem você Telefone só, está dando ocupado E eu, na cama sofrendo calado Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu preciso tanto ter você aqui Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu não quero ver você longe de mim Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu preciso tanto ter você aqui Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu não quero ver você longe de mim Liga pra mim, liga e diz pra mim que volta Eu preciso tanto ter você aqui